Quinto ano, boa tarde, nossa aula de ciências do QR Code da página 15 com as dicas de economia de água que vocês tinham que fazer, ler essas dicas e pensar em duas maneiras diferentes dessas que já estão aqui para a gente estar economizando a água. Lavando o carro e a calçada, é só usar um balde de água de 10 litros para molhar o carro e mais uns três ou quatro para enxaguá-lo. O mesmo serve para as calçadas. Devemos usar a vassoura para retirar a sujeira e não o jato de água com a mangueira. Vaso sanitário. Muitas pessoas acham que o vaso sanitário é cesto de lixo e jogam papel, cotonetes, algodão e mais um monte de porcarias dentro dele. Isso pode entupir o encanamento e fazer com que o lixo volte para a sua casa. Ui, que nojo! Outra dica, deixe a válvula da descarga sempre regulada e não fique apertando-a sem necessidade, pois isso gasta muita água. Número sete, cuidando das plantas. Para cuidar do jardim, substituir a mangueira por regador. Dessa maneira, você só joga água onde é necessário. Número oito, os vazamentos. É muito importante a gente estar sempre verificando se existe algum vazamento. Faça o seguinte, teste. Feche todas as torneiras e registro da casa e veja seus números do hidrômetro. Sabe o que é o hidrômetro, né? Quem mora em casa tem aquele hidrômetro lá onde o moço vem medir a água, né? Se você fechar todas as torneiras e não estiver utilizando água, ele não pode estar girando. Porque se ele estiver girando, é porque tem algum vazamento na sua casa, tá? Ô, Pró, onde que fica esse negócio aí? Hã? Onde que fica esse negócio aí? Tu mora em casa, mora, né? Moro. Lá na frente da tua casa não tem onde entra o cano da água? Não tem um reloginho assim? Na verdade, a minha casa, a gente não paga conta de água. Não é igual a casa de você aí, eu acho. Ah, porque você usa água de ponteira? É. Ah, aqui em casa também. Porque ele não tinha como botar. Então, é assim, Rafa. Na frente de casa, tem o relógio da luz. Sabe o relógio da luz? Sim. Então, tem o reloginho da água também, quem tem água encanada em casa, que vem da empresa de água, né? Então, ali, ele fica sempre girando. Quando tá aberto o registro, por quê? Tu tá usando a torneira, tu tá usando chuveiro. Então, se você fechar todas as torneiras, todas as chuveiro, não usar nenhuma água e você ir lá nesse relógio e ele estiver girando, é porque tem um vazamento na tua casa. Ah, tá. O mesmo também se refere ao de luz. Se você desligar a energia da tua casa, né? E você ir lá no relógio e ele ainda estiver se movendo, é porque algum lugar da tua casa tá roubando energia e tu tá pagando energia desnecessária. Pode acontecer. Às vezes, o relógio mesmo dá algum problema. Às vezes, o relógio da água, ele fica contando, sem tu tá usando, mas por quê? O relógio está com problema e não que tenha vazamento na casa. Então, sempre tem que ficar atento nos dois relógios, tanto da luz quanto da água. Já falei da luz aqui, não tem nada a ver, mas só pra vocês saberem como é que funciona, tá? Oi? Pode falar, Márcia. Ó, prof. Oi? A próxima é as duas, as duas maneiras de economizar água que eu fiz. Só um pouquinho, deixa eu só acabar aqui a oito ou a nove. Tá. Ó, prof. Oi? Sabia que aqui em casa tava tendo um vazamento, né? Eu fiquei super preocupado porque é água doce, né? Não é salgada. É, ele vai gastando água desnecessária, né? Prof, um dia aconteceu que meu primo foi vir aqui. Aí ele subiu em cima da torneira pra ver a outra casa pelo muro. Eu subi no muro. Aí a torneira quebrou e ficou vazando. Muito agoniada quando isso acontece. É? Tá. Ficava vazio. Último. Viu como é fácil economizar? O planeta Terra precisa de nossa ajuda. Não seja maluco de desperdiçar água. Tá. Fala aí, Guilherme Dutra, tuas duas que você fez. Atenção com a caixa d'água. Não deixar a caixa d'água transbordar e não ter sempre fechada para evitar a evaporação. Segundo, reaproveitamento da água. A água do banho e da máquina de lavar pode ser utilizada para fazer as pequenas limpezas, como a da calçada ou do carro e principalmente para dar a descarga. Muito bem. Murilo, fala a tua. Depois eu posso falar? Pode. Todo mundo vai falar. Não brincar com a água, tipo, pegar a torneira e ficar jogando no amigo assim. Aham. Também não ficar tomando muita água sem estar com sede. Também. Muito bem. Quem mais? Arthur. Fala, Arthur. Eu coloquei o rejeito. Reutilizar a água da máquina de lavar para lavar a calçada. Dois. Eu vou e pronto. Posso falar a segunda? Pode falar a segunda. Parar de regar as plantas com água da torneira, coletar a água da chuva e guardar em uma garrafa pet. Muito bem. Ou numa caixa subterrânea, né? É. Vai, Pedro. Não exagerar na quantia que bebe e não levar a calçada com mangueira. Tá. Posso ler a minha? Pode. Não jogar lixo nas ruas, rios, mares, lagos, etc. Porque como as águas vêm dos rios, geralmente, né? Sim. E são tratadas. Aham. Aí, se elas estão poluídas, aí vai ficar muito mais difícil de ter água para a gente. E a dois, não deixar a torneira aberta enquanto lava as mãos. Muito bem. Maria, quer falar a tua? Aham. Pode falar. Cuidar da água da piscina. Tratar corretamente a água, sempre que não utilizada, cubra a piscina. Assim, a evaporação diminui até 90%. Muito bem. Quem mais? A outra. A água de lavar pode ser reutilizada para fazer as pequenas empregas, como a da calçada ou do carro. Muito bem. Quem mais, Thaís? Fez? Fiz, mas não quero falar. Tá bom. Luísa, fez Lu? Por que vocês estão com a câmera desligada? Arthur, Flávia, Enzo, Luísa, os dois Arthur. De 16 pessoas, é só 3 pessoas que ficam com a câmera desligada. Por que estão com a câmera desligada? O Bogo. Tá bom, comigo o Bogo. Bogo, liga a câmera, o Guilherme e o Bogo. 3 pessoas. Tá bom, comigo? Não. Não. Enzo, Arthur... 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 Não, Lu. Neri. Arthur Neri. Abre a câmera, Arthur Neri. Guilherme e Bogo. Enzo. Não era feliz. Enzo. Prof, Heloísa. Bogo. Oi, Lu. Fala. É que eu tinha uma pessoa batendo palma aqui na frente de casa. Ah, tá. Beleza. Tu fez, Lu, essa? Da economia de água? Todo mundo com a câmera ligada. Não. Quer falar? Não. 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 Guilherme e Bogo, fez? Arthur Neri, fez? Seu áudio está desligado o Bogo. Qual, prof? Ah, da economia de água. Dicas para economizar água. Tu fez? Tu fez? O que? É do QR Code. Do QR Code. Então, o que? Então, eu vou fazer isso lá. Então, lê. Doze horas. Lê para nós. Não quer ler, Bogo? Tá. Beleza. Mais alguém quer ler, então? Não? Ok. Então, agora, nós vamos lá na página da unidade 4. Página 17, corrigir no caderno. Isso. Eu não fiz no caderno porque eu não estou com o caderno de licença. Então, olha só. Nessa unidade, nós vamos ver a água no ambiente, né? Na terceira unidade, nós vimos sobre a água, que a água é vida, né? Então, ao beber um copo de água, você já deve ter reparado que ela é transparente, né? Mas você não sabia que a água tem diversas outras características? A gente já estudou, né? Quais são as características? Não sei se alguém lembra. Ela é color, color, odor, gostor. Tá. Eu nem vi nessa página. Ela não tem dor, não tem gero, não tem gosto. Muito bem. Isso aí. E como é que a água vira gelo? Ela se transforma em gelo No estado sólido dela Muito bem Será que ela é importante Para fabricar produtos Como os alimentos e embalagens Ou objetos? A água? Sim Nesse capítulo vamos entender melhor As características da água Que nós já sabemos quais são O uso e a importância da água Além de conhecer as respostas Para essas e muitas outras perguntas Então aqui a gente tem o que? Essa imagem aqui Nós temos um rio O que o rio está? Aqui tem uma mangueira no rio O que essa mangueira está fazendo? Ela está regando as plantas Regando as plantas, muito bem E aqui? Ela está indo para um lago É uma lagoa, né? Provavelmente essa lagoa deve ter o que? Peixe? Deve ter peixe Ou os patos Ou para a plantação Aqui, né? É uma fazenda Uma plantação Não sei do que é Não consigo identificar Eu acho que é de vaca É, parece De ovelha É, mas Isso mesmo Aqui nós temos o que, galerinha? O que é isso aqui? Uma plantação Como é que é uma plantação? É... Eu esqueci o nome É... Represa É uma represa Muito bem É uma represa Então aqui... Eu vi quando eu viajei para Itapocu E aqui, ó Isso aqui Uma estação de tratamento de água E aqui? Uma fábrica Uma fábrica E aqui? As casas Uma pequena cidade Um pequeno vilarejo Então, olha só Estão vendo aqui Todas essas construções aqui, ó Todas elas, será que dependem de água? Sim Sim Sim, né? Posso falar uma coisa? A fábrica precisa da água para produzir Dependendo do que ela produz, né? Se for ali Tem umas capivaras lá no canto inferior direito Sim Qual? É o canto inferior direito Então a fábrica precisa de água para produzir Aqui as ovelhas Vocês falaram que é ovelha, né? Falei vaca É uma vaca Tá, enfim O gado precisa tomar água, né? É vaca É vaca As plantas precisam As plantas precisam também de água, né? E as casas Esse vilarejo também, ó Tá vendo aqui o reservatório de água? Eles precisam de água para abastecer suas casas A igreja Isso aqui deve ser um clube Ou um mercado Não sei E aqui a estação de água A estação de água vai captar a água da Do rio, né? Aqui no caso que é uma represa Porque o rio mesmo está aqui atrás Estão vendo? Então aqui Então ela vai captar a água para tratar E enviar essa água para as casas Para a fábrica, né? A plantação já está pegando direto Porque a plantação não precisa ser água tratada, né? E muito menos também os animais Eles podem tomar água do rio Desde que não tenha poluição, né? Também isso Tem peixe na imagem pulando? Tem aqui, ó Peixe Aqui as capivaras Pô, eu não entendi Por que tem uma capivara ali Aqui tem gente acampando Praticando esporte Como é que é o nome disso aqui? É... Eu não sei Caiaco 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 Tudo bem Não É canoa, eu acho Não é caiaco É canoa Canoa Caiaco 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 é o que você fica em pé É Não Não Não, ó Eu vou pesquisar no Google Tá bom Posso falar uma coisa, Provin? É um tipo de barco Provin Pode Você conhece a Itaipu? Sim É uma das maiores empresas de tratamento de água da América Latina, né? Sim Quando eu fui viajar pra lá, eu fui visitar Itaipu, meu avô trabalhou lá Legal, né? Quem quer ler pra mim a água? A canção da água Pode ser Eu? Pode Eu Eu tô pedindo Também Pode ser o Pedrinho aqui, deixa o Pedrinho aqui Mas assim, ó O Murilo começa a ler o lado direito, o esquerdo E o Pedro termina lá no lado direito Ok Água Da nuvem até o chão Do chão até o bueiro Do bueiro até o cano Do cano até o rio Do rio até a cachoeira Da cachoeira até a represa Da represa até a caixa d'água Da caixa d'água até a torneira Aí Da torneira até o filtro O filtro até o copo Do copo até a boca Da boca até a bexiga Da bexiga até a privada Da privada até o cano Do cano até o rio Do rio até outro rio Do rio até outro mar Do mar até outra nuvem Muito bem. Então, essa música é do Arnaldo Antunes, né? Água. Eu acho que foi a música que eu mais gostei, tipo... É bem legal, né? Se eu ler muito rápido, fica muito legal. Seguinte, a sessão de Gai, a primeira questão diz, o que vai da nuvem até o chão, do chão até o bueiro, do bueiro até o cano? Muito fácil, né? A água da chuva. A lago do vulcão, não? Isso. Ó, a número dois, galerinha, a número dois, vocês teriam que... Ontem eu esqueci de falar, tá? Vocês tinham que escolher um trecho e fazer o desenho, tá? Eu te mandei um desenho. Eu fiz, prof. Tá. E tinha que escrever o trecho. Vários já me mandaram, eu só esqueci de dizer que era pra ser mandado porque eu ia avaliar, tá? Então, manda a foto pra mim que vai ser avaliativa. Eu vou colocar lá no grupo que a questão dois da sessão de Gai, da página 17, é uma atividade avaliativa. Escolher um trecho da canção água e desenhar o trecho que escolheu, né? Em forma de desenho, representar em forma de desenho. Então, eu vou te mandar pintar hoje, tá, prof? Tá bom, manda que vai valer nota, tá? A gente vai mostrar... Número três. Quem é que conseguiu saber me explicar o que o verso do Mar Até Outra Nuvem no fim da canção significa? Significa a evaporação da água. Ou não? O que que é, Guilherme Duta? Significa a evaporação da água. Também, vai. Que mais? Eu coloquei por causa do processo de evaporação. Também, vai. Eu tenho que ir embora, Arthur. Próximo, posso ler a minha? Pode, Rafa. Que do mar ela evapora e sobe até o céu, na rua. Muito bem. Eu botei que a água evapora e que é o ciclo dela. O ciclo da água. Muito bem. Quem mais? Eu? Vai, Murilo. Esse verso fala sobre a evaporação que acontece com a água, para que o ciclo continue. Ótimo. Mais alguém? Tá bebendo de água. Ó, aqui tá assim, ó. Ó, na minha tá assim, ó. Caraca! A água da chuva de hoje pode ser a mesma água que estará em um rio amanhã. Ou sendo ingerida pelas pessoas dias depois. Porque ela vai mudando de lugar e de estado por meio do ciclo da água. Então, depois que nós passarmos essa parte aqui, a gente vai entrar também no ciclo da água. Mas é uma coisa que também vocês já estudaram, né? A gente já estudou de água. E a água... Por que que ela chama ciclo da água? Porque ela evapora, vai para as nuvens. Nas nuvens acontece a precipitação, acontece a chuva. A chuva cai, vai para os rios, lagos, mares, oceanos, né? Para a terra. E, novamente, acontece todo esse ciclo. E de que forma que ela evapora? Com o quê? Com o calor... Não. Por causa do calor... Por causa do calor do sol. Isso mesmo. Por causa da temperatura que está presente no ambiente. Isso mesmo. Pô, gente. Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. E as férias de julho? É verdade. Não sei ainda. Que nem a prof. Regina disse, a prof. Joyce vai colocar no grupo. Um dia. Ah, é? Então, tá. Dei para lá agosto. Exatamente. Ela vai colocar dia 9 de agosto e vai ser até dia 10 as férias de agosto. Ah, que top. Gente, olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha, Murilo Quinto B. Ainda bem que a gente tem uma sanatória. As férias do final do ano. De dezembro até... Rio de Janeiro. Ah, você tem um grupo que só está você e você faz o rascunho e depois manda no grupo? Sim. Então, basicamente é isso que eu faço. Porque senão não dá, né? Ó, gente. Eu vou enviar para vocês essa atividade avaliativa. Por que que não abriu? Hum. Bonito. Mantenha seu celular conectado. Mas está conectado. É. Está travando. De quem usar aqui. É que o WhatsApp pode usar aqui, prof. É. Então, mas eu, ó. Usar aqui, ó. Então, bota em fechar. E aí, acho que vai para o outro. O prof está te ajudando clicando também aqui. Aqui, ó. Aí, acabou. Uhul, acabou. Uhul, acabou. Uhul, uixi. Aí, coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus chegou até para o celular. Agora ele é um vírus de celular. É. O pro. Quando acontece isso comigo, eu volto fechar e vai para outra. O coronavírus. Por que que não está aparecendo o QR Code? Porque tem coronavírus. Vé,vé,vé,vé,véris,vé. Não, 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 não. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. O coronavírus. Seleciona Android ou... Mas eu selecionei a droide. E apareceu pra escola. E pra nós. E esse é o nome do blá 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 blá. Que? O meu peito. Coronavirus. Compartilha a tela aí pra gente ajudar a profe. Não, isso tá empenhando. É, a gente vai clicar junto. Vamos enfrentar o... Vou botar minha máscara. Eu vou botar minha máscara que senão passa pra mim, né? Coronavirus. É. Minha máscara já tá feita. A minha máscara tá lá embaixo. Eu não posso pegar. Tá, gente. Enquanto abre lá, vamos prosseguir aqui. Então vamos lá na característica da água. Lá na página do sul. Quem lê pra mim? Eu, você lê? Pode ler. Os demais ficam ouvindo. Quem é o outro? Quem que fala primeiro? Fala no outro. Vai. Eu nem falei. Fui eu que falei. Fui eu que falei. Então vai, Dutra. Vai. Vai. Tá. Um ponto cada um. Características da água. A água não tem cor, ou seja, é incolor. Ela também não tem cheiro, inodora, nem gosto, insípida. As características da água são essenciais para as funções que ela exerce no corpo dos seres vivos e no ambiente. Vamos conhecê-las melhor? Muito bem, então essas três ali vocês já sabem bem, né? Que é incolor porque não tem cor, inodora porque não tem cheiro e insípida porque não tem gosto. Quem leu você sabia pra mim? Posso ler? Eu. Posso ler. Você sabia? A água é considerada potável quando está livre de poluentes e contaminantes, ou seja, micro-organismos causadores de doenças. Desse modo, nem toda água inodora, incolor, insípida é potável. Por exemplo, a água da chuva, coletada em um reservatório, apresenta essas características, mas não pode ser ingerida sem antes receber tratamento, pois pode conter agentes causadores de doenças. Muito bem, então assim, a água da chuva eu até posso beber, desde a hora que eu for fervê-la, né? Se eu ferver a 100 graus, o que vai acontecer? A minha água já vai ficar potável, né? Meu Deus! Vai evaporar. 100 graus é o quê? É quando ela entra em que estado? Líquido. Evaporação. Líquido. Gásoso. 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 E gásoso. 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 Oi, João, então onde eu não estava parando de funcionar? Então, vou estar funcionando. Então, quando ela está a 100 graus, é porque ela está em estado de ebulição e ela pode, então sim, depois ser ingerida. Então, as poluentes a gente já tinha visto na outra unidade, que são essas substâncias que podem fazer mal aos seres vivos, né? Que são os causadores de doenças. Deixa eu ver se abriu aqui. Eu mandei em Word, tá? Então, vocês podem estar digitando se conseguir no texto, tá? É só aqui, ó, habilitar edição. Por que que fechou? Vamos abrir de novo. Olha só, olha aqui, ó. Você vai mandar foto? Eu vou mandar no grupo, tá? Eu vou mandar no grupo. Presta atenção, todo mundo. Estão vendo que eu habilitei? Quando eu abri, eu habilitei edição lá em cima. Então, eu consigo digitar no meu documento. Então, vocês podem estar colocando o nome, a data já tá, tá? Tá bom. É sério que a gente vai ter prova virtual? Com base... É, sério. Gente, eu vou acabar de estudar, porque vai acabar a aula. Exatamente, só tem aula. Que cuidados são tomados em relação à preservação da água e do ambiente na região em que vocês moram? Solicite aos alunos que façam uma pesquisa no site dos órgãos governamentais da localidade onde moram e façam um texto informativo, apresentando os cuidados existentes em relação ao ambiente e aqueles que precisam ser melhorados. Sites para pesquisa, da sugestão de atividades, ó. Vocês podem estar procurando, depende da cidade que vocês moram. Ai, que diazinho que tá hoje, hein? Ô, gente, eu tô explicando. Lu, é o João, prof. Liga o áudio, João. Funciona. Dependendo do lugar que vocês moram, vocês podem estar pesquisando na Secretaria do Meio Ambiente do município, na empresa responsável pelo tratamento de água. E observação, também, se caso exista um rio perto da casa de vocês, um rio bastante significativo, quer dizer, não um córregozinho, um rio grande, né? Pesquisar também qual é a condição desse rio, se ele é poluído, se a água pode ser usada nas plantações ou para... Posso falar uma curiosidade? Só um pouquinho. Ou ainda, se essa água que é enviada para as casas é retirada desse rio, tá? Não esqueça de mencionar o nome do município pesquisado, tá? Só deixa eu acabar aqui, depois tu fala, Rafa. Escreva seu texto informativo nesse quadro abaixo. Então, olha aqui, ó, vocês podem vir aqui, ó, e digitar, tá? Ó, tá bom? Quem quiser... Só que daí só me alinha, né, Prope? Hã? Só me alinha daí, né? Não faz mal. É só vocês arrumarem de novo, sabe? Ó, a seguir, responda as seguintes questões abaixo. Há tratamento de esgoto na cidade pesquisada? Há água de reuso? Há água de reuso é aproveitada? Reuso é como assim, ó, eu uso a água da minha máquina para lavar o meu carro ou para lavar a minha calçada. Então, se a água da chuva é reutilizada no município, se há coleta seletiva e de reciclagem de materiais, se o lixo orgânico é encaminhado para os aterros sanitários. Então, é uma pesquisa que vocês vão ter que fazer, tá? Vocês vão me entregar. E você vai escrever a nota? Eu vou dar nota. Mas você vai falar para a gente? Sim, vai falar. O Próximo é que acaba o trimestre? Agora, final do mês. O prof, o prof, o prof, lembrei de uma coisa. Oi. Sabe matemática, nota potila, a gente vai corrigir na próxima aula? Sexta-feira, eu já falei isso. Amanhã você já deixa a apostila lá de mão, tá? Então, olha só, essa atividade aí, deixa eu só pegar meu caderno para dizer para vocês que dia que é. Deixa eu pegar aqui. Quarta-feira. Mas o áudio do João funcionou, velho. Deve ter consertado. Mentindo. Ou consertou. Ó, essa atividade aí, da preservação da água, para o dia 15 do sete, eu vou pôr no grupo depois. Atividade do... Não, desculpa. Atividade dessa aqui é para o dia 17 do sete. Aquela da página 17, que é para fazer o desenho sobre o trecho da água, é para o dia 15, tá? Também. As trilhas eu já passei ontem, né? Tá. Ok? Tá tudo no grupo depois, tá? Vou pôr tudo no... Quantos minutos temos ainda? Três minutos. É, então, três minutos. Três minutos. Entendido da pesquisa? Então, pesquisa dia 17, desenho sobre o trecho da música dia 15. E a casilhas é dia 16, né? É. É, né? Dia 16. Tudo bem. Eu já fiz o desenho, Pró, que eu mandei para você. Eu sei, tem bastante gente que mandou. Quem quer ler sobre solubidade para mim? Quê? Solubidade. Pelo quê? Ler aqui na apostila solubidade. O que é solubidade? Quem quer ler? Posso ler? Pode. Eu vou ler a apostila aqui. Solubidade. Você estudou que a maior parte da água existente no nosso planeta é salgada. No enquanto, nem tanto, se você colocar um pouco de água... O Arthur Neiri, desliga o áudio, Arthur. Vai de novo. Você estudou que a maior parte da água existente no nosso planeta é salgada. No entanto, se você colocar um pouco de água do mar no copo, perceberá que não é possível ver os sais minerais que a compõem, porque a água dissolve todos eles. A água dissolve grande parte das substâncias encontradas na natureza, sendo consideradas um solvente universal. Contudo, existem substâncias que não são completamente dissolvidas pela água, como o óleo e a areia. Por isso, dizemos que são insolúveis em água. Solvente, em uma mistura, é a substância que dissolve as outras. E o sol se dissolve... Oi? Solvente quer dizer que é uma mistura e é essa substância que dissolve as outras. Então, a água, nós falamos que é um solvente universal, porque se eu colocar sal dentro dela, o que vai acontecer? Vai dissolver ou vai ficar o sal aparecendo? Vai dissolver. Vai dissolver. Porque a água do mar é salgada e a gente não consegue ver os sais minerais, porque já está dissolvido, né? Já os componentes como óleo e areia, eles não se dissolvem. Então, são chamados de insolúveis. Outros exemplos de substâncias que dissolvem na água. O açúcar, o álcool. Pesquisem para ver se vocês acham outras substâncias que podem ser dissolvidas na água. Se quiserem fazer um videozinho de experiência, pode mandar para a professora que na próxima aula... Só falta menos de um minuto. Hã? Fica calma para todo mundo. Eu ia tentar fazer igual, mas não ia dar certo. Fala, Guilherme.